O que é desejável para o futuro do país é que esta situação de instabilidade política se resolva o mais rápido que for possível. E, portanto, tudo aquilo que possa ser acelerado deve ser acelerado. Não podemos deixar de registar também o nosso respeito democrático por aquilo que acontece noutros partidos políticos, em particular no Partido Socialista, evidentemente que estará prestes a iniciar-se um processo de substituição da sua liderança e, de acordo com isso, o calendário eleitoral terá de oferecer essa oportunidade ao Partido Socialista. Mas já não é a primeira nem a segunda vez que na nossa história democrática um processo desta natureza acontece e creio que há um espaço temporal de dois meses, mais qualquer coisa, em que tudo isso pode acontecer. Então eu quero que o país possa ter o mínimo impacto negativo que for possível com a situação criada com a demissão do Primeiro-Ministro e com o facto do Governo ter ruído, o edifício governativo ter ruído por dentro. E, para isso, naturalmente que ter ou não ter orçamento pode vir a ser relevante. É importante que o Governo, muito rapidamente, possa esclarecer o país, mas antes disso até os outros órgãos de soberania, o Sr. Presidente da República e a Assembleia da República, sobre as vantagens e desvantagens de termos um orçamento em vigor no próximo dia 1, sendo certo que aquilo que a nós nos preocupa é que, precisamente, a decisão possa ser a que cause menos impacto na vida das pessoas. Se estiver em causa a execução de investimentos públicos que têm financiamento no PRR e prazo para ser concluídos, se estiver em causa a atualização salarial na administração pública, o pagamento com as atualizações das pensões, a redução de alguma carga fiscal, se isso for possível, embora este orçamento não o faça de uma forma geral, porque, apesar de ter uma redução do IRS, tem uma carga fiscal associada a outros impostos que supera muito essa redução, se nesse contexto se vier a concluir que é mais útil ter um orçamento, ainda que não seja o nosso orçamento, o orçamento que nós apoiamos, porque nós, como sabem, votamos contra esta proposta de orçamento, do que não ter, o PSD não criará nenhum obstáculo sobre isso.